Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou-vos falar sobre o Super Game Boy. Esta maravilha que foi lançada para a Super Nintendo para podermos ver todos os jogos do Game Boy. Jogos dedicados para o Super Game Boy e a primeira vaga de jogos do Game Boy Color na Super Nintendo com várias coisas que podíamos ver através dos jogos. Elas existem, não têm esses jogos. Space Invaders tinha-se um jogo dentro do Cardus só para jogar na Super Nintendo. Small Soldiers tinha-se som estéreo. E então eu te queria este pequeno, esta pequena maravilha aqui. Um livrinho sobre o Super Game Boy em alemão. Sprechen in Deutsch. Pelo menos eu vou aprender. A Expression. Espetacular. Sobretudo o que se pode fazer com o Game Boy. A palete de cores, ela também pode ser trabalhada. É fascinante o que este aparelho pode fazer. Super Game Boy, na verdade, mais do que um adaptador, é um Game Boy em si. adapta a Super Nintendo ao Game Boy. Aqui está uma das molduras do Donkey Kong. Este é um jogo que eu não tenho. Super Mario Land. Fantástico. Aqui está o exemplo de uma das molduras que podemos usar. Existem várias molduras dentro do próprio Super Game Boy. Muitas vezes o jogo tinha essas molduras. No caso do Street Fighter 2, havia... Se não me engano, são 8 molduras para os 8 personagens. Acho que não estou enganado. São 8 molduras. Eu já fiz um vídeo há muitos anos atrás. Está aqui no meu canal. E poderão vê-lo lá atrás. Está lá nos gameplays. Super Mario Land. Super Mario Land 3. Esta é mais uma das molduras que se pode utilizar dentro do Super Game Boy. Muitos truques. Muitas coisas. Se pode aprender com esta fantástica revista. Donkey Kong tem uma das molduras mais fixe. Porque é uma arcada. Na verdade, é uma arcada à moldura. Faz de conta que estamos a jogar numa arcada no Game Boy. Muito porro. É das melhores coisas que eu já vi serem feitas com a Super Nintendo. Sem sombra de dúvida. Muito, muito bom. Isto, dito por um segmento. Metroid 2. Este é o Metroid 2. Não houve um 2 no Super Nintendo. O Link's Awakening. Zelda. Já tive este jogo que só quero em francês. Não percebia que o jogo tinha. Isto tem aqui um número. Não tenho que traduzir esta parte. Kirby's Dream Land. Havia cores específicas. Por exemplo, já reparei que o Tetris tem uma cor específica. Aqui no Super Game Boy. Depois quando se mete num Game Boy Advance. Num Game Boy Advance SP. As cores são diferentes. São outro tipo de cores. Havia cores específicas, então, programadas para um determinado número de jogos. São estes jogos que nós estamos aqui a ver. Kirby's Pinball Land. Havia cores específicas para estes jogos. Ténis. Este jogo é muito bom. Jogo de ténis. Até aos dias de hoje o melhor jogo de ténis que eu já vi. Soccer. Alloway. Sim, este também tem cores únicas. Aqui o Mario pintado. Com as cores. Dr. Mario. Muito fixe. Mario Yoshi. Muito cool. Tetris. As cores próprias. Feita só para o Super Game Boy. Muito, muito cool. Uma fantástica edição aqui da Nintendo. Em Deutsch. Da Mitchell Street.